Hum, hoje é dia de um grande sucesso e de uma grande revelação. Hilda Furacão, sucesso na TV Globo em 1998. E nesse vídeo você vai conhecer a verdadeira Hilda Furacão. Grandes atores fizeram parte dessa história que conquistou não só o Brasil, como vários países do mundo. Mas quer saber quem foram os atores que já faleceram? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social Hilda Furacão começando. Oi gente, 23 anos se passaram e muita gente ainda não esquece dessa série maravilhosa. Hilda Furacão, que foi ao ar em 1998. Inspirada no livro de Roberto Dumont, por Glória Pérez, contou com Ana Paula Arósio, Rodrigo Santoro, Matheus Nastegalli, Dão Tamelo e muita gente legal. E nesse vídeo, bom, eu vou te mostrar claro quem foram os atores que já faleceram dessa história e uma curiosidade. Quem foi a verdadeira Hilda Furacão? Você já sabe? Já conhece? Então chegou a hora de conhecer. Então vamos direto para o vídeo. Os atores, grandes nomes da TV brasileira que fizeram parte de Hilda Furacão, já faleceram. Vamos começar essa homenagem pelo ator Caio Junqueira, que deu vida ao fotógrafo Demetrio. O ator faleceu em janeiro de 2009, super jovem, aos 42 anos, vítima de um acidente no Rio de Janeiro. O Mecanismo, em 2018, foi seu último trabalho para a TV, na Netflix. A Viagem, José do Egito, Sexo Frágil, foram alguns de seus sucessos na TV. Vale lembrar que Caio é de uma família de atores. Outro grande nome de Hilda Furacão foi Cláudio Corrêa e Castro, ele que deu vida ao Mauro Garbê. O ator faleceu em agosto de 2005, aos 77 anos de falência múltipla. Senhora do Destino, de 2004, foi sua última novela para a TV. Mas ele, que brilhou por mais de cinco décadas na TV brasileira, fez também Cubana Khan, Tieta, Vale Tudo, A Padroeira, foram muitos, muitos sucessos. Dari Reis também fez parte de Hilda Furacão. O ator deu vida ao Nilson Sargento. Ele faleceu em dezembro de 2010, aos 84 anos. Fez muitas novelas na Globo, Bang Bang, a última em 2005, Força de um Querer, A Próxima Vítima, foram várias novelas. Teve também Heloisa Mafalda como Dona Clotilde. A atriz, um grande nome da TV, faleceu em maio de 2018, aos 93 anos. O Beijo do Vampiro, de 2002, foi sua última novela. Mas como esquecê-la em Pedra Sob Pedra, Rock Santero, foram muitas histórias dela na TV. Era uma fofoqueira maravilhosa em Mulheres de Areia, 1993. Grande atriz. Hilda Furacão contou com Lolo Ventura, que era a Eva Tudo. Uma senhora super ligada nos sobrenomes e na alta sociedade de Belo Horizonte. A atriz faleceu em dezembro de 2017, aos 98 anos, de causas naturais. Seu último trabalho foi Salve Jorge, 2012. Mas ela também fez as brasileiras, tititi, top model. Quando faleceu, como não tinha filhos, deixou uma fortuna para todos os seus empregados. Até na morte foi legal. Hilda Furacão também contou com Guilherme Caram. Ele deu vida ao João Dindim. O ator faleceu aos 58 anos, super jovem, em julho de 2016, vítima de uma síndrome rara. América foi seu último trabalho em 2005. Mas muita gente lembra dele em vários outros trabalhos, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a novela O Clone, a novela Explode Coração, que falava sobre os ciganos em 1996. Ivan Cândido viveu mais um delegado. Ele que também foi delegado em O Salvador da Pátria, era o delegado Procópio. O ator faleceu aos 85 anos, em maio de 2016, vítima de uma pneumonia. JK, em 2006, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas ele também fez A Lua Me Disse, Senhora do Destino, Suave Veneno, O Salvador da Pátria, Fera Radical e muitas outras novelas. José Leogói era o Tenente Benedito, um homem super sério para a sociedade de Belo Horizonte. O ator faleceu em fevereiro de 2003, aos 82 anos, com problemas cardíacos. Esperança, novela de 2002, foi seu último trabalho para a TV. Mas ele também fez Os Maias, Laços de Família, Esplendor, Anjo Mal e muitas outras novelas. Foram mais de cinco décadas dedicadas à TV. A atriz Leila Lopes deu ouvido a Guilhomar em Ilda Furacão. Ela faleceu em 3 de dezembro de 2009, super jovem aos 50 anos, quando cometeu suicídio. Marcas a Paixão, da TV Record, no ano 2000, foi sua última novela. Mas ela também participou de Chiquititas no SBT, Malhação na Globo, brilhou em Despedida de Solteiro, sucesso de 1993 na Globo e vários outros trabalhos. Mara Manzan era nevita em Ilda Furacão. A atriz faleceu em novembro de 2009, aos 57 anos, super jovem vítima de câncer. Caminho das Índias, em 2009, também com Glória Pérez, foi sua última novela. Mas ela também brilhou em América. Salsa e merengue, ela deu vida a sexta-feira. Tá lembrado? Sucesso de Miguel Falabella, que mostrou pra todo mundo que Mara Manzan tinha muito, mas muito talento. Mário Lago deu vida ao Olavo. Mário foi um dos maiores atores brasileiros e faleceu em maio de 2002, aos 90 anos de enfisema pulmonar. O Clone 2001 foi seu último trabalho pra TV brasileira, também com Glória Pérez. Brava Gente, Pecado Capital, Explode Coração, foram alguns dos muitos, muitos trabalhos desse homem que foi advogado, compositor, cantor, fez muita coisa pra cultura brasileira. Marilena Cury era a lição em Ilda Furacão. A atriz, que fez vários trabalhos pra TV brasileira, faleceu em maio de 2007, aos 61 anos com problemas cardíacos. Ela também fez Araponga, Sassaricã, do Astro e o sucesso Gabriela. Tem mais. Teve Paulo Altran, o Padre Nelson, que tentava segurar o personagem do Rodrigo Santoro, pra que ele não corresse atrás da Ilda Furacão, Ana Paula Arósio. O ator faleceu em 2007, aos 85 anos. Um Só Coração, em 2004, seu último trabalho pra TV. Ele também brilhou em Sassaricã, do 1985, Pai Herói, em 79, Os Imigrantes, e fez muitos trabalhos no teatro, considerado um gênio do teatro brasileiro. Rogério Cardoso, muita gente lembra da Grande Família, deu vida ao Ventura. Era um homem safadinho em Ilda Furacão. Ele faleceu em julho de 2003, aos 66 anos, vítima de infarto. A Grande Família foi exatamente seu último trabalho pra TV, 2001, 2002, 2003. Ele também fez Urra Total, O Alto da Compadecida, Explode Coração e muitos outros trabalhos. Chegou a hora da surpresa. Chegou a hora de você saber quem é a verdadeira Ilda Furacão. É a Ilda Maia Valentim. Ela realmente existiu e foi uma filha da sociedade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na década de 1950. Ela deixou a família e aí o escritor Roberto Drummond criou essa história, um tanto quanto fantasiosa, mas inspirada na história dela. Ilda acabou se casando com Paulo Valentim, jocador do Boca Júnior, e falecendo em dezembro de 2014, aos 84 anos, com problemas multiorgânicos. Muita gente, quando ela faleceu, infelizmente ficou triste, porque, querendo ou não, ela se tornou um grande nome mineiro. Uma história fabulosa e que encantou muita gente na TV brasileira. E aí, gostou desse vídeo? Gostou de conhecer um pouco mais sobre a verdade de Ilda Furacão? Então, deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Que outra novela a gente pode relembrar aqui no seu, no nosso bloco social? Deixa seu recado, curte, comenta, segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Tchau, tchau!